Você quer saber como é que você vai estar daqui a cinco anos? Olha pra trás e vê que cinco anos atrás você estava do mesmo jeito. Ou seja, sua vida não vai mudar se você não mudar. E como é que se conscientiza que você não é sua mente? Aí é que tá as mães do Paraná Ui. Aí que tá. Aí que tá. Se você quiser, eu posso mostrar uma coisa aqui que facilita bastante. Pode. Dá o seu ponto de vista que depois eu faço. Eu vou falar aqui da minha queridinha, né? Que é a ferramenta que eu mais gosto, mais amo. Que eu acho que é um grande ponto. Que é a meditação, né? Que através da meditação você se conecta com a sua essência, né? Com quem você realmente é. Você silencia a mente e você percebe que não é a mente. Você começa a entender que você consegue sobreviver sem a mente, né? Você consegue que a mente... Sem aquela voz ali da mente, né? Você se separa ali da mente e entende que você não é a mente. Eu acho que é um momento realmente de desidentificar. Eu diria que é o primeiro par. Uma palavra que eu gosto muito e combina muito o que você tá falando, né? Perfeito. Quando você vai meditar, as pessoas ficam querendo concentrar em alguma coisa. E meditação é exatamente o contrário disso. É não se importar. Eu vou colocar aqui alguns pensamentos voando na minha cabeça. Imagina aqui, ó. Pensamentos. Tá vendo? Isso aqui é um pensamento ruim. Tá tudo bem. Pare de importar. O que é importar? Pegar isso e jogar pra dentro de mim. Pegar isso daqui e agora eu dou significado a isso. Não, não. Ó, passou um monte. Passou um monte de batido. São mais de 70 mil pensamentos todos os dias. Então, o que que eu faço? Só foco no que eu quero. E não me importo se tem pensamentos. Eu paro de pegá-los. Eu paro de entrar neles. Então, vem um pensamento. Ah, tem que pagar a boleta. Tá bom. Continua indo. Vai. Sobe. Sobe. Tem que fazer não sei o que. Tá bom. Eu não me importo. Se eu não me importo, eu não gero emoção. Se eu não gero emoção, eu não cocrio. Então, eu não faço lenha. Entendeu? Com aquilo que eu não quero. Eu falo muito com o pessoal. Não brigue com o pensamento negativo. Não fique brigando. Quanto mais você briga, mais força você dá pra ele. Mais energia você dá. Então, como o Gaboná falou. Veio o pensamento. A conta pra pagar. Não fique brigando. Tipo, ai, nossa. Tem que contar pra pagar. Quanto mais você fica brigando com aquilo, mais força você dá. Mais você tá focado. Deixa e foca em uma coisa positiva. Foca no contrário. Foca no dinheiro. Veio o pensamento da conta. Lembra do dinheiro. Pensa no dinheiro. Pensa na abundância. Né? É uma maneira... Pergunta, né? Como é que muda um pensamento? Como é que eu domino o meu pensamento? Ou como é que eu não penso em coisa ruim? Ué, gente. Pensando em coisa boa. Lembra? Perfeito. Nossa mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se ela não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, é só pensar em alguma coisa que você quer. Que, automaticamente, você não vai pensar no que você não quer. Entendeu? Só que as pessoas não treinam isso. E essa questão de não se importar, não tem julgamento. O universo não julga você porque você tá pensando em coisa ruim. E nem coisa boa. Porque não existe bom e ruim pro universo. Não existe grande, pequeno, bom, difícil, fácil. Não existe isso, gente. Pro universo. Isso é uma questão humana. É uma visão totalmente humana. Porque tudo simplesmente é. Tudo simplesmente é resultado pro universo. Pra nós, é que tem grande, bom, pequeno, melhor, pior, sabe? A gente tem isso, mas o universo não tem esse tipo de coisa. As pessoas falam assim, ah, como é que eu faço pra manifestar muito dinheiro? Eu tenho que começar com um pouquinho? Então, pro universo não existe muito. O que que é um bilhão de dólares perto do universo, porra? Não é nada. É aquela história, né? Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Pro universo manifestar um real ou um bilhão de reais é o mesmo processo. É a mesma coisa. Eu até falo com as pessoas pra começarem com um pouco. Por quê? Também. Porque pra você conseguir colocar fé é mais fácil. É menos provável que você consiga acreditar e colocar fé no processo de cocriar um milhão de reais em um mês. É mais difícil você conseguir aceitar, entender aquilo dentro de você, né? Ter a fé. Que é tão importante pro processo. Eu acho que as coisas que você tem que entender, é isso que você falou perfeito. Entender que você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você acredita. Aquilo que você tem consciência de ser, entendeu? E você é aquilo que você acredita. Você é os seus paradigmas. Você é aquilo que você acha que é. A sua autoimagem. Então, hoje teve um stories que a pessoa perguntou pra mim assim, como é que eu faço pra vibrar na frequência de 50 milhões? Eu falei, não tenho ideia. Eu não tenho 50 milhões? Eu não tenho 50 milhões. Entendeu? Eu não sei. Como é que eu vou? O que eu tiver. O que eu tiver, eu vou falar. A hora que eu descobrir, eu vou atrair. Entendeu? Eu só consigo atrair os milhões que eu vibro. Só que eu não comecei ganhando um milhão. Eu comecei ganhando 5 mil. 10 mil. 20 mil. 30 mil. 50 mil. 100 mil. 200 mil. E assim foi. Não foi um pulo. Não existe isso. Quando acontece isso, geralmente dá merda. Que é tipo a loteria, né? Viu na loteria. Ganhar a mega cena. O que que acontece? Eu já fiz até um vídeo. Deu mais de 400 mil visualizações esse vídeo. Com desconto do pêndulo, né? O que que acontece ali? A pessoa, ela não tem consciência de ser milionária. E ela também não deu equivalente. É a lei de dar e receber do universo. É a lei do ritmo. Dar e receber. Tudo tem fluxo e refluxo. Então, se você dá alguma coisa, automaticamente você tem que receber. Porque o universo, ele procura sempre o equilíbrio. E quando você recebe, bom, se você investiu ali 2 reais na mega cena e ganhou 2 milhões ou 200 milhões, o que que vai acontecer? Inconscientemente, por você não ter consciência da riqueza, você inconscientemente vai devolver para a sociedade. Esse dinheiro. É. Você ganhou tudo. Entendeu? Vai devolvendo. É. É muito legal. O pêndulo tá aqui, ó. Então, você imagina. A gente vibra, né? Então, você vibrou. Ganhei 200 milhões. Olha o que que vai acontecer. Sua frequência foi lá em cima de êxtase. Ó. Foi para o mesmo lugar. Só que no oposto. Ou seja, você não só não fica como estava, como você fica pior do que estava. Mas por quê? Ah, porque você ganhou, então vai vir um troço para te punir. Não, é porque você não tem consciência para ganhar aquilo e você ficou super empolgado, por exemplo, em ganhar 200 milhões ou 100 milhões ou 100 mil. Por exemplo, quando você, se você ganhar 100 mil e você ficar extremamente empolgado, quer dizer que se você perder 100 mil, você vai ficar extremamente triste. Chateado. Entendeu? Só que para mim, por exemplo, que já faturei esse valor, não é muito dinheiro. Então, a minha consciência de 100 mil não é muito mais. Então, eu nem fico empolgado com 100 mil. Automaticamente, não vou ficar tão triste investindo e perdendo alguma coisa nesse sentido. Óbvio que eu não vou ficar jogando dinheiro fora, mas está entendendo? Para o Bill Gates. Vamos colocar ele lá que fica longe, fica melhor. O cara é bilionário. 100 mil é 100 reais para nós. Entendeu? 100 mil é 100 mil. Então, a concepção dele de 100 mil, ele pega 100 mil e fala assim, ah, investe nisso aqui. Ah, se der errado, a gente faz mais. A gente faz isso por hora. 100 mil o cara faz por hora. Isso de consciência é muito legal, né? Porque eu vi um exemplo uma vez. Não sei se eu cheguei a comentar com você, que eu achei bem legal. Se a gente pegasse todas as pessoas do mundo, dividisse uma quantia igual de dinheiro para cada pessoa. Então, pegou todo mundo, todo mundo. Bill Gates, deu uma certa quantia para ele. Pega um mendigo, dá a mesma quantia. Daqui a alguns anos, vai estar tudo igual. O Bill Gates vai ser rico, milionário. O mendigo vai ser mendigo. Por quê? Porque é a consciência que cria ali. Então, o que vai acontecer? A mente, ela vai te trazer de volta para a sua realidade. Compatível com o que você vibra. O nível de consciência. Explicar isso na prática. Vamos supor que pega todo o dinheiro do mundo e divida lá 50 mil para cada pessoa. Vamos supor que fosse esse valor. Todo mundo agora tem 50 mil. Tem os mais pobres, os mais ricos. Não existe mais rico e pobre. Está tudo igual. Sabe o que vai acontecer? Quem não tem consciência de riqueza, vai meter uma festa, vai comprar um carro e fazer um churrasco. E sabe quem tem consciência de riqueza o que vai fazer? Vai vender o churrasco e vai vender o carro. Vai pegar o dinheiro, vai investir e vai fazer e assim com um monte de pessoas. Entende? É simples. A pessoa, na hora que você... Imagina se você ganhou 10 mil agora do nada. O que você vai fazer? Você vai fazer uma festa. Por quê? Porque você não tem consciência de rico. E o rico, ele investe. Ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Ele não trabalha para o dinheiro e nem pelo prazer. Só para ter prazer. Ah, eu mereço, né? Eu trabalho tanto, a vida é tão difícil. Quem é rico, ama o que faz, para começar. Porque para você manter muito tempo fazendo a mesma coisa, você tem que amar o que faz. Por isso que eu falo que você precisa descobrir o seu propósito de vida. Porque senão, você não vai aguentar lidar muito tempo com aquilo. E você vai toda hora procurando um monte de coisas. Quem está curtindo, quem gostou dessa explicação aí, dá uma curtidinha aí, ó. Dá um coraçãozinho e compartilhe para a galera. Dá um feedback, fala que está legal, se tiver alguma dúvida. Maravilha, vamos passar para a próxima pergunta. A pessoa me perguntou sobre a questão de consciência de 50 milhões. O que eu respondi? O que você precisa entender é o que uma pessoa que ganha 50 milhões faz. É assim que você tem que agir. Você tem que modelar para que as atitudes funcionem. Porque como funciona a lei da atração? Você tem um pensamento que você dá significado que gera uma emoção. A emoção gera um sentimento para o universo. Um código. E aí, tudo que é semelhante vai ser atraído para você. E aí, o que acontece? Essa emoção, ela libera um hormônio. Hormônio vem da palavra hormônio, que significa pôr em movimento. Ou seja, você vai ter uma ação. E toda ação tem um resultado. Então, toda vez que você tem lá o seu pensamento de pobre, você tem uma emoção que gera a vibração para o universo, atraindo um monte de circunstâncias, pessoas, para comprovar aquilo e facilitar ou dificultar a sua vida. E você tem ações que têm resultados congruentes. E aí, você olha para aquele resultado e fala, está vendo? Sabia que não ia dar certo. Por quê? Era o que você sabia. Se você muda a sua consciência e começa a pensar como rico, como saudável, como uma pessoa de amor e que tem um relacionamento maravilhoso, ou seja, em todas as áreas, você pensa de uma forma espetacular, como eu gosto de falar, você vai ter pensamentos positivos, que vão ter emoções positivas, vai gerar frequência, vai atrair tudo positivo, você vai ter uma ação positiva, um resultado espetacular e vai falar, caraca, não é que o Galmonau falou que era assim? E aí, você se empolga e entra num ciclo. Virtuoso agora, ao invés de vicioso. E falar, porra, minha vida é a mesma coisa há cinco anos. Você quer saber como é que você vai estar daqui a cinco anos? Olha para trás e vê que cinco anos atrás você estava do mesmo jeito. Ou seja, sua vida não vai mudar se você não mudar. Se você não mudar no fundo do seu coração, ou no fundo da sua alma, você não vai mudar. Exatamente. A gente começa a mudar, gente. É aqui, ó. A gente começa a mudar na nossa mente, como o Galmonau falou, no nosso coração. Então, assim, não tem como. É insano você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, e querer resultados diferentes. Então, se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, relacionamento, parte financeira, e você continua pensando do mesmo jeito, você continua... Aí é o processo que o Galmonau falou. Você continua pensando do mesmo jeito, você continua sentindo do mesmo jeito, vibrando da mesma forma, agindo da mesma forma, o que vai acontecer? O mesmo resultado. Então, se você quer mudar, você tem que mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar a consciência relacionada, que é o que a gente está falando aqui. Perfeito? Primeira coisa é saber o que você quer, né? Exatamente. O que você quer da sua vida? A sua vida não acontece. Ela é criada por você. Você não está destinado. Você está programado. Se você mudar a sua programação, você muda o seu destino. E você está utilizando o seu destino. A sua vida não acontece. Tudo está compartilhando. E aí E aí Obrigado.